Boas malta, bem vindos a mais um vídeo, a mais um unboxing de mais um item do Dragon Ball que eu mandei vir, pois é, continua aqui com a minha coleção e o pessoal tem curtido de ver a bonecada que eu trago, eu estou maluco, eu estou a continuar com isto, eu sou viciado no Dragon Ball e desta vez o que é que eu mandei vir, o que é que eu mandei vir, as bolas de cristal, as bolas de cristal, quando sai daqui um Dragon, começa para aqui, escolha os vossos desenhos, vamos lá ver as bolinhas de cristal, as bolinhas de cristal, estão todas desarrumadas, assim que estão mais bonitas, assim que estão mais bonitas, olhem só aqui as bolinhas de cristal, conseguem ver bem, espetáculo, bolinha de cristal, olha, a bola número 1, número 2, onde é que está, a 3, 3 estrelas, 4, 5, 6, 7, não, não, esta é que é a 6, e esta é que é a 7, já estava a trocá-lo, que elas baralharam-se aqui com os correios, com os correios e as transportadoras, elas até ficam malucas, maltinha, curtiram? Altamente, altamente, isto com uma luzinha aqui, a brilhar nas bolas, a brilhar nas bolas, vai ficar, vai ficar espetáculo, espetáculo, espetaculares, oi, que ela vai saltar, ah, dragão, digam uma coisa, digam aí nos comentários, se pudessem escolher os 3 desejos que, teoricamente, quando se reúne as 7 bolas, se pode escolher, pelo menos no anime é assim, digam-me aí os 3 desejos que vocês pediam, sem ser o normal, saúde para a família, que acabasse a guerra, que acabasse a fome, isso eram os desejos, ou melhor, são os desejos de toda a gente com dois dedos de testa, não é? Mas, sem ser isso, desejos, 3 desejos que mesmo, que vocês queriam mesmo que se realizassem para além, para além do normal, da saúde, da fome e essas coisas todas, deixem-me nos comentários os vossos 3 desejos, está maldinha? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, e eu vou ver se compro mais bonecada, se arranjo mais bonecada, porque eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante, na descrição está o link do produto, se quiserem, comprar igual, ele é 9,90, na Gearbest, se quiserem, está lá, é só, buy online, Portugal Priority Line, ou Spain Priority Line, eles agora me dão as linhas de envio, e vêm ter a cubata, a casa, a maldinha, fiquem bem, gás!